Olha pessoal, os pés de manga, olha que mais linda aqui, os pés de manga, ela tá botando manga, tá vendo? Tá vendo? Tá botando manga, pessoal, olha as mangas, olha as mangas, tá vendo? Olha as mangas, aqui é assim, aqui é assim, poção, olha, aqui é desse jeito, olha, aqui é a cisterna comum, olha, noicita de poção, olha o pé de manga, olha o pé de manga, Olha os pés de manga, pessoal, olha como é que tá, olha o peru, olha o peru, olha as galinhas, sanguinhas, tá vendo? Olha o peru, tá vendo? Cacho de banana Que é passão, pessoal, olha aqui o lugar Olha o peru, tá vendo? Tá vendo? Olha o peru. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cacho de banana Outra cisterna aqui, pessoal. Outra cisterna. Chama Cuscui. Essa cisterna. Olha, pessoal. Seu pé de gá, viu?